Apesar das lesões, N11 vem mostrando um grande potencial e desperta o interesse de gigantes do futebol europeu. As notícias ainda seguem com a nossa classificação para a Champions League suada, dolorida, mas tamo nas oitavas. E começamos o vídeo de hoje já com um drama vivido pelo N11. Saca só como tá o visu dele. O cabelo tá caindo e eu explico mais o motivo. A grande verdade é que o N11 tá fazendo um experimento, um novo teste de recuperação física pra ele não tentar se lesionar mais, evitar essas lesões que vem destruindo a carreira dele. E mano, os medicamentos e o exercício que ele tem que seguir diariamente tá acabando de destruir, né? Tá derrubando os cabelos dele e não está raspado. Ele realmente tá ficando careca. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios, se ele vai seguir até ficar 100% carecão ou se de repente a gente consegue recuperar após esses treinamentos pra nunca mais nos lesionar. É o risco, mano. É o que a gente tá trocando pra seguir firme no futebol. Então confere que a chuteirinha de hoje é da Adidas e ela é linda demais. Nossa agenda tá lotada hoje. Temos o Leicester City na 16ª rodada e também seguimos firmes. Pra encarar o Burnley na 17ª, jogaço contra o Liverpool na penúltima rodada do primeiro turno. E caras, ainda temos o último jogo desse turno e a abertura da janela de transferências com mais jogos seguindo. Dizem rumores, estão fortes, que N11 pode estar saindo do Arsenal devido às lesões. Mas será que esse treinamento faz com que o Arsenal nos mantenha no time? Então fala aí, rapaziada. Geração Gamer na parada. Comenta aí o que vocês acham desse novo experimento pra evitar lesões, tentar recuperar a forma física e ficar realmente um titânio aí em campo. O N11 tá trocando os cabelos por esse grande motivo. E comentem o que vocês acham sobre. Será que ele vai chegar a ser 100% careca? Calvão mesmo, cara. Assim como eu já tô ficando no início. Deixa aí nos comentários e depois, quem sabe, também a gente faz um implante e o N11 volta com os cabelos. Olha como ele tá ficando careca, velho. É muita coisa. Detona no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho. Me siga lá no Instagram, confiram o Geração Gamer 2, o canal de Futebol Mobile. Já chegamos a 20k e tá voando, meu parça. Tem uma série inacreditável de emocionante de DLS 22. Bora que bora, hein? Janela vai abrir também e a gente vai pedir a número 11. Bola rolando contra o Leicester. O time já vem naquela pegada, N11 já disparou, pediu bola. Vai lá, meu garoto. Opa, entrada é penalti. Penalidade máxima pra cima do N11. A gente já tomou uma pancada ali. Vamos ver se realmente, cara, o que a gente tá fazendo aí, os treinamentos e esse medicamento que o N11 tá tomando pra melhorar a forma física, vão funcionar. Ele já tomou um totózinho no calcanhar ali. Juizão deu o pênalti. Vai o Pepe na cobrança. Ele vem, demorou, bateu o goleiro. Defende. Perdeu o pênalti. Tem jogada fluindo. Tapa no N11. Já tocou na boa pro Smith. Devolveu o N11. Vem chumbo grosso. Camisa 4 não deixa. Bola acontecendo e rolando ali na ponta. N11 na passagem recebendo. É hora de ir pro fighting, cara. Vamos, vamos, garoto. Vai, garoto. Tenta jogar. Ui, penteou bonito. O que é isso? Tô aqui pra frente. Não chega no nosso outro atacante ali. Que penteada estilo futsal. Comeu o cara no drible. Ainda segue. Mas a devolução pro Smith ali. O cara mandou mal demais. Primeiro tempo 0x0. A gente desperdiça um pênalti com o Pepe. Pênalti sofrido pelo N11. Que, cara, no físico já tá dando resultado esses experimentos. Esses testes que ele tá fazendo. Exercícios e o medicamento. Tá funcionando. Odegaard. Tá com a posse de bola. Toca no Smith. Dele pro N11. Aí no Pepe. Smith de novo. N11 pede. Toca de prima. Vai, Pepe. E bola na rede. É do Arsenal. A gente deu um pênalti pro Pepe. Ele não fez. Agora demos a assistência aí. E ele guardou. E a bola tá rolando de novo. O Arsenal quer o segundo. Bola do Pepe pro N11. Testa no canto. Mas o Legrant tava nela. Temos esse canteio. A bola é curta. Agora o cruzamento chega. O Pepe pega mal demais. Mas Arsenal na parada. N11 vem correndo. Vem se aproximando ali pra pedir essa. Vamos lá, cara. A gente precisa subir pro G4. Pra garantir vaga na próxima. Champions. Mais um pênalti nele. E o VAR. Cadê o VAR? Temos imagens do VAR. A câmera ali é muito boa. Pra saber se houve pênalti ou não. Cara, mas muito. Mais muito pênalti. O N11 tirou a bola do zagueiro. Ele veio travando. E o Juizão não deu esse pênalti, mano. Que bizarro. E aparentemente o VAR não vai chamar ele. Mas, cara, foi muito pênalti. Bola lançada. N11 apareceu. Dominou bonito. Vai, garoto. Gol do Arsenal. É de N11. O novo Adriano Imperador. O físico dele, eu digo que sim, cara. E esses medicamentos com exercício no início estão combinando muito bem. O único efeito colateral até agora é o início de uma calvície aí pro nosso artilheiro. Vamos ver se não vai ter um outro. É, mano. Pode ter mais um outro efeito colateral. Aí fica a nossa dúvida. Só vamos saber nos próximos episódios. Olha como ele tá 100%. E acabou, hein, véi. Que partida do N11. Ganhou pênalti, deu assistência, fez gol. Foi um cara. E da sexta posição a gente pula lá pro 3, mano. G3. Terceiro lugar pro Arsenal. Estamos na cola do Chelsea. Mais a 11 do Liverpool. Eram 14, hein. Eles tropeçaram e tem muito jogo pela frente. Muito campeonato. E seguimos sendo elogiados aí pelos jornais, cara. E quando tem essa notícia é porque o N11 tá seta piscante e tá evoluindo em over. O que é muito bom. Já vamos pro esquema. É bola rolando contra o Burley de baixo de chuva. E quase ganhando o presente. Ainda tem Arsenal na pressão. E tem bola, hein. Vamos pedir o tapa de prima. Pede a frente e recebe. E N11 pra fora. Passa arriscando a trave. N11 pediu, recebeu, garoto. Que cavada pro Pep. Bate de primeira, mas manda por cima. N11 brigou com o zagueiro. Tomou essa. Vem, 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 goleiro. Vem, goleiro. Vem, goleiro. Nossa senhora. Ele não saiu pra gente cavar essa bola. Tem bola rolando o segundo tempo, hein. Odegaard. N11. Pep. Voltou N11. O zagueiro tira, velho. A bola tava lá no cantinho. Temos escanteio. Ah, moleque. Busca achar espaço ali. Ah, falta, velho. Duas faltas. Pode escolher qual, hein, juizão. Aí o N11, ó, ajeitando o meião. A gente sempre fica naquele susto. Mas até agora só tá caindo o cabelo e subindo potência física. O Burley também veio aqui pro jogo. Eles não atacam, né. É uma retranca bizonha. Aí N11. Escorou com o Degarde. Recebe. Já abre o jogo lá no Pep. A bola é boa. O Pep cruza. Chegou finalizando ali. Bora, time. Vamos movimentar em 78 minutos. Pep. N11. Dentro da área. Limpou. Opa. Aí, velho. Como que o juiz não dá pênalti num lance desse? A gente cortou o zagueirão e ele nos empurrou lá pra longe pra depois ir na direção da bola. Inacreditável, né, velho. Juizão faz vista grossa nos pênaltis aqui no PES. Aí N11 tentou tirar ali e eles recuperam. O jogo tá acabando, velho. E esse pênalti pode nos ter tirado dois pontos, né. A gente poderia ter a chance de fazer um a zero. Mas ainda tem jogo. Pep vem na corrida. N11 na passagem. Pediu, recebeu. É hora de ir pro mano a mano. E vamos, garoto. E vamos, garoto. Esperou aí o contato. O contato vem. Ele cai. Levanta de novo. N11 cortou mais uma. Agora ele deu o pênalti. Agora tem penalidade máxima pro Arsenal. Mais uma sofrida pro N11. E aí a gente tá botando a prova realmente. Essa nova forma física de treinamento. Os exercícios e o medicamento que o N11 tá sofrendo. Tomando pra não sofrer lesões. Aparentemente tá funcionando, né. Ele tá sendo caçado demais no episódio de hoje. Já sofreu uma penca de faltas. Dois pênaltis dados. Fora os que foram anulados. E vem na bola o Martinelli. Gabriel N11 tá aqui, ó. Gabriel Martinelli. Bota lá dentro o que é do Arsenal. N11 quer voltar a ser o cobrador oficial de pênaltis. Os caras não dão essa moral. Mas o que vale a gente somar três pontos, molecada. N11 vem. É o último lance. Invadiu a área. Vai ter outro pênalti? Não. Tem corte, tem chute, tem milagre do goleiro do Burley. Afasta ali. Fim de papo. Arsenal 1x0. Martinelli de pênalti. 11 pontos no separado. Liverpool. Terceiro lugar, gente. Eles estão na liderança. E tudo vale agora no Emirates Stadium. O lado positivo de tudo é que o N11 tá comendo a bola. Tá sofrendo uma pancada atrás da outra. E não tá se lesionando. Se fosse nos últimos episódios, desde o início da série, ele já tava no mínimo seis meses fora do gramado. Não jogava mais essa temporada. O cabelo vai embora. O futebol fica. Vamos lá. Arsenal vs Liverpool. Bola de três dedos. N11 botou na frente. O Van Dijk tá puxando ele. Ele consegue sair, mano. A força física tá impressionando. Vai, moleque. Toma mais uma entrada do Fabinho. Fica caído ali. Já se levanta. Vamos dar sequência. Pede essa. Tô livre, hein. E tá na boa. Bola com ele. N11. Ah, velho. Tinha que ter chutado mais forte. Falta perigosíssima. Arnold pra defesaça do Hans Daly. Contra-ataque do Liverpool. Vai ter mais uma bola. N11 pede o lançamento pra ele. O Konatê. Cerca, protege. O Alisson defende, mano. Era a nossa bola. Outra falta com o Arnold. Agora ele não manda. O segundo tempo tá rolando. O Salah cavou uma de frente, velho. Praticamente um pênalti. Olha só como ele foi malandro. E o nosso marcador ali foi muito infantil, cara. Ele tá de costas. Era só cercar. Agora vamos que o Arnold bate muito bem. Tem que secar. Erra, erra, erra. Ele erra. Bate na barreira. Volta a goleira. O milagre rebote. É gol. É do Liverpool. O Diogo Jota abre o placar. Bate, rebate. Goleiro fazendo milagre, ó. O Arnold pegou na veia. Mas aí deu rebote no pé do atacante. Sonho do título tá indo embora com essa derrota. Mas a gente tá jogando no Emirates, cara. Tem que ir pra cima. E N11. Já limpa o Fabinho. Já limpa o Arnold. Chega o Konatê. Esse não deu pra tirar. Opa. Carrinho do N11 buscou. Que raça impressionante do N11. Limpou o Fabinho. Olhou, bateu. N11. Solta o fã. Solta o fã. Gol do Arsenal da raça, da força física, do incrível novo Hulk. Quem sabe ele vai no carrinho. Ele não desiste. Ele ganha e vai. Balança a rede do Liverpool. E na comemoração o cara subiu nas nossas costas, velho. Pra mostrar que o cara tá 100%. Mas nada de pular nas nossas costas. Sai na próxima, você fica longe. Aí tem o Liverpool tentando no escanteio. Bola sobrando com o Robertson. Ele tá achando muito espaço ali na esquerda de ataque do Liverpool. Vem mais um cruzamento. Defesa rasga. A sobra é nossa agora. Vamos apresentar. Pé de ar, mano. Para, velho. Toca. Não dá chutão. Aí o Diogo Jota. Limpou. Segue o lance. Ah, ele vai dar outra falta, mano. Não é possível que o nosso time não aprendeu. Não faz falta aí, pelo amor de Deus. Ela pode ser cruzada ou batida direta. Ela vai direta. Nas mãos do nosso goleiro. E ele já dispara, hein. N11 e Fabinho. Ah, cara, ganhamos. Mas o Fabinho pegou ali no nosso passe. Vamos de novo que tem. Ai, vai N11. Isso, cara. Bora, time. Vamos acreditar. Só a virada pra gente seguir nesse campeonato sonhando forte. N11 disparou. E passou. Vem o rolo. Compressor pra cima do goleiro. Alisson. Gol. Gol. Perdoa. Senão é N11. O craque da camisa 99. Pelo menos por enquanto. Ele dispara. Ele liga o mordo. Turbo. Turbão. Inspiradão. Ele corre. Ele chega. Ele guarda. Ele não perdoa. Ele tá voando baixo. Adriano Imperador. O incrível Hulk. Escolham. Ele tá demais, mano. Olha a qualidade aí. Vira, vira, virou no Emirates Stadium. E N11 buscando o primeiro hat-trick com a camisa do Arsenal. Poucos que ele tem na carreira. E quem sabe agora. Vai. Limpou. Nossa, pai. Se passa. Mano. Se passasse, era o Puskas. Não precisava ter votação. A gente ia comer o drible ali e meter um golaço. E mais. Se apresenta N11. E bola na frente. Era em cima, cara. Mandou a frente demais. Dominou, moleque. Tá acabando o jogo. Vamos segurar aqui na frente. Falta nele, seu juizão. Ah, não vai dar não, cara. E o tempo fechou, hein. Jogadores saindo na porrada ali. E vamos ver o que aconteceu. Bola tava com o Liverpool. É, cara. Um totózinho ali pra matar a jogada. Mas tem uma falta perigosíssima que vai ser levantada na área. Vamos lá, N11. Chega junto. Tira a defesa. Rasgou. Vai acabar fim de papo. Tamo na briga. Agora oito pontos da liderança. O Arsenal não para. O N11 não para. Tá jogando monstro. Monstro demais. Vamos ver, ó. Penúltima rodada aí do primeiro turno. Essa vitória nos deixa. Ah, olha só que incrível, velho. E a gente venceu, mas caímos pra quarta posição porque o Aston Villa, antigo time por empréstimo, fizeram aí, mano. Um saldo igual, porém tem mais gols feitos que a gente. E seguimos oito agora do Liverpool. Tá tudo embolado ali, cara. O foco é o título, sim. Achei que era impossível, mas depois dessa vitória a gente tá no páreo. E olha o N11 chegando a 83 em overall. Destaques aí, mano. A curva agora tá dando uma parada, mas acredito que a gente consegue subir mais. E ele tá com 94 em velocidade, 91 em aceleração. Olha a resistência do moleque. Tá em 93, cara. A gente tem que treinar forte a força física pra não se lesionar mais. Melhor jogador, caraca, do futebol. Ah, o melhor treinador deve ser, né, velho? Botaram um vovô ali. Que doideira. E o Arsenal subiu no ranking mundial de clubes em 11ª posição. Estamos atrás dos 10 primeiros, é claro. E o top 1, cara. É o PSG. O City vem segundo. O Arsenal tá subindo. Quem sabe a gente chega na lista. E olha o melhor brasileiro. É o Flamengo lá em 23º. E o N11 ainda não disse qual é o seu time de coração. Muitas pessoas dizendo que é Corinthians. Outros dizendo que é Palmeiras. E alguma parte dizendo que é Flamengo, Atlético Mineiro, Cruzeiro. Será qual, velho? Ele vai revelar. E o rei da América é o Leandro Oneto. O melhor jogador do futebol sul-americano. Como eu disse, o N11 tá seta piscante. E agora temos o Crystal Palace. E apesar daquela lesão que tirou ele muitos jogos aí na Premier. A gente tá em segundo com 10 gols. Atrás do Maison Mount e do Chelsea, que tem 12. Última rodada do primeiro turno. Bola rolando contra o Crystal Palace. E logo após esse jogo tem a abertura da janela. Será que a gente ganha 11? Será que o Arsenal não vai nos dispensar? Há rumores que, mano, o drama e também, ao mesmo tempo, esse novo estilo, esse novo treinamento e esse novo medicamento podem fazer o Arsenal tomar a ideia diferente do que eles tinham. Vamos correr pra área, hein? Vem bola. Capricha. Capricha. A N11. Ah, cara. A gente tem que treinar também a finalização acrobática pra ele fazer uns gols maneiros de bicicleta, quem sabe. A N11 se apresenta aqui, mas a bola tá lá com o Odegaard. Toca no Pepe. N11. Vamos abrir o jogo. A inversão é topzera. Vem cruzamento. Segunda trava. Ele quase bateu. Foi direto, né? É, moleque. Limpa. Tenta a caneta. Falta nele. Opa, não deu. Ele segue. Que raça o moleque tá hoje. Tem passagem por ali, mas vamos tentar trazê-la no meio pra tocar. Desarmado. Crystal Palace tá ali no ataque. Último lance. Vamos dar até uma ajuda aqui à nossa defesa. Batida sobrou. Odegaard bate pra frente. Odegaard. Fim do primeiro 0x0. E só vamos, hein, cara. Voa, moleque. Na passagem. Aí dominou o N11. Tenta ir pra cima. Deu o corte. Falta nele. Pode parar. Temos bola pra... Mano. Tu tá de... Odegaard. Para, né, velho? Bate pro gol. Bola segue ainda com o Arsenal. N11 aparece. Vai, garoto. Limpa. Solta um foguete. Que tapa nele. Esse goleiro é monstruoso. John Stone. Eita. Se eu tivesse na Master League, cara. Tu já era meu goleiro há muito tempo. Como que ele pegou um foguete desse? Temos bola na área. Temos N11. Quem sabe nessa parada o gol sai. Ela vem, ela vem na feição pra ele. Bota lá dentro. Gol. Gol. O Arsenal é de N11. De cabeça. Faltou cabelo ali, ó. E parece que ajudou, mano. O cabelo não amortece a bola. A careca vai mais forte. Bota lá dentro. E a jogada flui. N11. Passou bonito. Na responsa. Pra encarar. Vai. Penteia pra lá. Penteia pra cá. Marcação tá ali. E limpou bonito. Segue o lance. Poderia dar pênalti, né? Poderia. Mas ele não deu. N11. O rei dos pênaltis sofridos na Premier League. Vai tentando o giro. Marcação aperta. Ele tá com o calção rasgado ali, velho. De tanta pancada que ele tá tomando. Acabou. Fim de papo. Mais uma vitória. Como embala. Como sobe. Como vai subindo. O Arsenal. Fim do primeiro turno. Olha como a gente fecha a cara. Cinco pontos da liderança. Chegamos a ficar 17, moleque. Que arrancada monstruosa. Tá tudo embolado agora. O Arsenal vem forte. O próximo episódio eu só promete. Porque agora tem a abertura da janela. Olha. O N11 tá dizendo. Já tem mais matéria sobre nova promessa em ascensão. Ele tá felizão da vida. A careca tá atrapalhando. Tá nada, velho. E no final a gente, de repente, tenta um transplante se o cabelo continuar caindo. Tamo junto sempre, rapaziada. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.